Olá, pessoal! Então, vamos dar consequência ao nosso trabalho, né? A gente tá no terceiro vídeo. Sei que é muito cansativo ficar cortando vídeo assim, mas é muitos detalhes, né? E pra gente fazer o trabalho perfeitinho, a gente tem que ficar recortando assim, bem devagarzinho também, né? Bom, aqui a gente no vídeo anterior, na parte dois, a gente parou nesta carreira aqui. Bom, aqui eu prendi com ponto baixo, né? Fazendo as três correntinhas que eu não mudei desde quando eu comecei o leque. Vou caminhar com ponto baixíssimo até o meio do leque, né? Nessa parte aqui, a gente teve dois leques, né? Que a gente tinha feito antes, no vídeo, na parte dois, né? Aqui eu venho dentro do leque e faço um ponto baixíssimo. Aqui eu vou repetir esse leque com três correntinhas, um ponto alto, uma correntinha e dois pontos altos. Vou manter esse leque aqui também. Agora, eu estou fazendo dois leques, né? A gente veio caminhando com um e agora a gente está fazendo dois. Bom, aqui eu vou fazer três correntinhas, venho aqui nessa argola que eu fiz na última carreira e vou fazer três pontos baixos aqui. Dois e três. Três correntinhas, vou repetir o leque. Do mesmo jeitinho do outro, uma correntinha e mais dois pontos altos. Do mesmo jeito que eu fiz o outro, né? Que a gente vem fazendo. Aqui, essa parte vai ser assim em todas as partes que tem o leque, tá bom? Aqui eu vou manter as três correntinhas. Vou continuar prendendo aqui na alça, pro lado de dentro, com dois pontos baixos. Duas correntinhas. E vou aqui, ó, continuar fazendo as diminuições do meu ponto aqui, né? Vocês notaram que a gente, né? Vou relembrar vocês, a gente começou com dez. Depois passou pra nove, oito, sete. E agora a gente vai fazer seis. A gente está diminuindo o abacaxi aqui. Então, eu vou ignorar esse ponto aqui, vim no próximo, fazer meio ponto, mais meio ponto. E aqui vou fechar todos de uma só vez. Uma correntinha pra separar. E continuo fazendo até chegar no último intervalo. Fecho. Venho aqui novamente. Fecho. Uma correntinha. Um meio ponto. Dois meio pontos. Fecho todos. Uma correntinha. E já estou chegando no final, né? Aqui, o meu último. Ele sempre fica por dentro, né? Do mesmo jeito que a gente começa ignorando um aqui, deixando um aqui. A gente termina com um aqui do lado. Pronto. Vou fazer aqui duas correntinhas pra separar. Como a gente fez aqui. E vou continuar fazendo a mesma sequência, né? Que eu tinha feito aqui. Bom, essa é a parte. Desse jeito a gente vai fazer ao redor do trabalho inteiro. Depois a gente vem pra segunda parte. Aqui nos leques, no abacaxi, a gente vai sempre diminuir aqui. O que vai mudar nas próximas carreiras, até completar, né? A quantidade correta da diminuição. O que vai mudar é só essa parte aqui, tá bom? Então, vamos voltar com vocês na próxima carreira, ok? Terminamos mais uma carreira. Observando que o abacaxi está diminuindo, né? E estamos modificando somente as partes do leque nessas carreiras, né? Logo, vai ter modificações também no abacaxi. Mas, por enquanto, a gente só vai diminuindo ele aqui. Bom, aqui agora, vamos fazer o seguinte. Terminamos a carreira, prende com ponto baixíssimo aqui no terceiro correntinho que a gente fez, né? Como sempre, a gente vai caminhar pra dentro do leque. Fazer outro leque. Três correntinhas, o ponto alto, uma correntinha e mais dois pontos altos. Aqui, a gente vai fazer três correntinhas. Nesta alcinha aqui, a gente vai colocar um ponto baixo. Vamos seguir um ponto baixo, um em cada ponto. E mais um ponto baixo aqui. Aqui, a gente tinha três pontos baixos. Aqui, agora, a gente tem cinco pontos baixos. Então, estamos aumentando, né? Aquele motivinho de uma aranhinha aqui, né? Aqui, a gente vai fazer três correntinhas. E vou fazer novamente o leque aqui, ó. Com dois pontos altos, uma correntinha e mais dois pontos altos. Nesta carreira, a modificação diferenciada é só isso aqui, ó. Né? Só essa parte aqui que a gente aumentou os pontos baixos. Depois, a gente vai do mesmo jeitinho que a gente tá fazendo até agora. Três correntinhas. Venho aqui, ó, nessa alcinha de dentro. Faço dois pontos baixos. Duas correntinhas. E vou aqui no abacaxi diminuir mais um bloquinho desse, né? Então, na carreira anterior, tinha seis. Agora, a gente vai ter cinco. Uma correntinha de separação e vai caminhando até o último espaço. Uma correntinha, dois meio pontos. Uma correntinha, dois meio pontos. Fecha todos juntos. Uma correntinha e, novamente, o último, dois meio pontos. Agora, aqui, a gente tem cinco blocos de meio pontos fechados juntos, né? Aqui, a gente vai fazer duas correntinhas. E vou vir aqui direto, né? Olha, não pode colocar aqui, não pode esquecer e colocar os pontos aqui, ó. Tem que vir direto na alcinha do leque e já fazer os dois pontos baixos aqui. Aqui, a gente vai subir três correntinhas e repetir essa sequência que a gente fez aqui, tá bom? Então, esta é a modificação dessa carreira. Eu vou dar a volta no meu trabalho, porque agora tá ficando longo, né? Períodos longos, porque tá crescendo, tá ficando mais longo o trabalho. Então, eu vou fazer aqui. Vocês passam de vocês aí e eu volto na próxima carreira, ok? Terminei mais uma carreira aqui, né? Agora, a gente vai passar pra próxima, que é algumas modificações também. Ainda não vamos mexer nessa parte aqui, mas a gente vai só diminuir. A gente vai só modificar essa aqui novamente. Bom, aqui prendi com ponto baixíssimo e caminho com ponto baixíssimo até chegar novamente no meio do leque, né? Ponto baixíssimo. Cheguei no meio do leque, eu vou subir três correntes. Aqui eu vou fazer um ponto alto, uma correntinha, mais dois pontos altos, uma correntinha e mais dois pontos altos no mesmo lugar. Bom, fizemos novamente, né, a mesma coisa que a gente fez aqui, pra dar uma abertura pra gente fazer mais leques aqui, tá bom? Bom, aqui eu vou fazer uma, duas, três correntes. E vou aumentar esses cinco pontos baixos aqui e vou colocar um ponto baixo do lado, um em cada ponto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Sete pontos. Aqui a gente começou com três, cinco e sete. Três correntinhas. Aqui, novamente, eu vou fazer dois pontos altos. Uma corrente, mais dois pontos altos. Uma corrente e mais dois pontos altos, todos no mesmo lugar. Ficou desse jeito, né? Essa carreira em todos os acompanhamentos do leque vai ficar assim, tá bom? Não esquecendo dessa aberturinha aqui, é muito importante pra próxima carreira, ok? Que também terá modificações aqui. Bom, aqui eu vou fazer três correntinhas. Continuo aqui, ó. Na laçada do lado de dentro, eu vou fazer dois pontos baixos. Do mesmo lugar, do mesmo jeitinho que eu comecei. Duas correntinhas. Venho, pulo esse ponto e começo a fazer novamente, diminuindo os pontos, né? Uma correntinha de separação, um meio ponto, dois meio pontos. Fecho todos de uma só vez. Uma correntinha de separação, um meio ponto, dois meio pontos. Fecho todos de uma só vez e uma corrente de separação. Agora, aqui eu vou ter menos pontos, né? Quatro pontos. Tô quase terminando de fechar o abacaxi. Uma, duas correntes de separação. Venho aqui, ó. Nessa alça próxima ao leque e faço dois pontos baixos. Uma, duas, três correntes e vou repetir a mesma sequência que eu comecei. Dois pontos altos, uma corrente, dois pontos altos, uma corrente, mais dois pontos altos. Aqui dentro desse leque. Do mesmo jeito que eu fiz aquela parte de lá, eu vou fazer, continuar fazendo ao redor do trabalho inteiro. Desse jeitinho aqui, tá bom? Então, eu vou dar a minha volta aqui de novo e volto com vocês na sequência. Pronto, mais uma carreira finalizada. Ele já tá ficando grandinho o nosso trabalho, né? Eu tô tendo até dificuldade de mostrar ele aqui, mas damos um jeito. Bom, agora aqui a gente vai fazer da seguinte maneira. A gente vai fazer essa carreira aqui do mesmo jeito que a gente fez essas daqui, ó, né? Cada espaço desse eu vou colocar um leque. Então, eu vou caminhar, prendi com ponto baixíssimo, vou caminhar aqui com ponto baixíssimo até chegar dentro do leque. Pronto, cheguei dentro do leque, eu vou fazer novamente outro leque aqui com mais um ponto alto, um corrente e dois pontos altos, formando o leque. Pronto. Terminei aqui, eu vou fazer cinco correntes, três, quatro e cinco. Venho para o próximo espaço aqui, ó, e repito o leque. Do mesmo jeito que a gente fez naquela primeira, né? Pronto. Terminei o leque aqui, vai ficar desta maneira aqui, ok? Uma, duas, três correntes. Bom, agora a gente vai diminuir essa aranhinha aqui, ó. A gente tinha sete pontos, a gente tava até agora aumentando ela. Agora, a gente vai diminuir, eu vou pegar aqui, ó, no espaço, pulo um ponto baixo, no espaço, entre o primeiro e o segundo, faço um ponto baixo. E vou fazer aqui cinco pontos baixos. Dois, três, quatro e cinco. Ficou a mesma contagem dessa carreira anterior aqui, tá? Uma, duas, três correntes. Venho aqui, aí eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá na outra, né? Do outro lado. Um leque aqui, dentro desse espaço. Dois pontos altos, uma corrente e dois pontos altos. Cinco correntinhas. Três, quatro e cinco. Venho para o próximo espaço e faço novamente o leque aqui. Pronto. Essa parte vai ficar assim, tá bom? Agora, a gente vai fazer a parte do abacaxi, que não vai modificar ainda. Ainda é a mesma sequência. Três correntinhas, venho nesse espaço, faço dois pontos baixos. Duas correntinhas. Vou diminuir ainda mais o meu abacaxi, que agora vai ficar três blocos, né? Como esse que a gente tá fazendo. Uma corrente de separação, meio ponto, meio ponto, fecho todos. Uma corrente de separação e aqui faço o último. Meu bloco vai ficar, o meu abacaxi tá diminuindo bastante, agora ele fecha, né? Duas correntinhas de separação aqui. Venho aqui no espaço do leque, faço dois pontos baixos e vou repetir a mesma sequência que eu fiz aqui, aqui também. Tá bom? Então, essa é as modificações dessa carreira. Então, agora vamos adiantar, vou dar a minha volta aqui e depois volto com vocês. Bom, continuando, terminamos mais uma carreira. Fizemos essa aqui, né? Com esses intervalos de cinco correntinhas. Aqui a gente trabalhou do mesmo jeito que a gente tá trabalhando desde o começo, não modificou. E nem vai modificar ainda, por enquanto, é só essas daqui. Até sobrar uma aqui, a gente vai trabalhar desse jeito aqui, tá bom? Bom, aqui eu prendi com ponto baixo, baixíssimo. E vou caminhar com ponto baixíssimo até chegar no meio do leque. Cheguei no meio, eu vou fazer novamente outro leque. Duas correntes, uma correntinha e mais duas correntes. Bom, aqui eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, ó, nesse daqui. Eu vou fazer três correntinhas. E vou começar novamente a fazer uma aranhinha aqui. São três aranhinhas, né? A gente costuma falar esse pontinho aqui de aranhinhas. Aqui eu vou colocar três pontos baixos. Três correntinhas. E dentro do leque, novamente, outro leque de dois pontos altos, uma correntinha. E mais dois pontos altos no mesmo lugar, formando novamente outro leque. Ficou, sim, essa modificação dessa carreira, tá bom? Aqui eu vou diminuir essa, né? Porque ela já está acabando. Uma, duas, três correntinhas. Eu tô com cinco aqui, cinco pontos baixos. Eu vou fazer três. Pulo um, no segundo intervalo, eu já começo a fazer um, dois e três. Faço três correntinhas. Pulo já pro próximo leque e faço dois pontos altos. Uma corrente e mais dois pontos altos no mesmo lugar. Do mesmo jeito que eu fiz do outro lado, eu vou fazer aqui também. Ó. Uma, duas, três correntinhas. Venho na argola de cinco correntinhas e faço três pontos baixos. Três. Três correntinhas. Venho no leque e repito o leque. Uma correntinha de separação e mais dois pontos altos. Aqui eu formei mais um leque, né? Você vai trabalhar em todos os motivos que estão desse jeito, assim, tá bom? Então, aqui no abacaxi, né? A gente vai continuar fazendo do mesmo jeito que a gente vem fazendo. Três correntinhas. Na argola do lado de dentro, eu prendo, faço dois pontos baixos. Duas correntinhas. E venho aqui fazer os meus meio pontos fechados juntos. Uma correntinha e faço mais um. Nessa carreira, a gente tem só dois. Uma, duas correntinhas. Venho aqui, ó, direto na argola do leque e faço dois pontos baixos. Uma, duas, três correntinhas e repito essa sequência que a gente fez aqui, ó. Tá bom? Essa carreira vai ser toda feita desse jeito, até o final. Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês, tá bom? Dá pra vocês verem como está ficando o nosso trabalho. Já estamos quase fechando o abacaxi, né? E aqui a gente está trabalhando com essas... Com essas aranhinhas ainda, né? Falta um pouquinho mais de detalhes pra gente entrar no controle do bico, tá bom? Agora, a gente vai fechar o abacaxi com o último. E depois, fechar totalmente ele, tá bom? Só pra vocês verem como está ficando. Terminamos a última volta, né? Última volta que a gente fez. Tá bom? Não é na última volta do trabalho, não. Que ainda falta muita coisa. Bom, eu já fiz o primeiro leque aqui, né? Porque vocês sabem que é o leque por cima do leque, né? Aqui, eu vou terminar de fazer o meu aqui, ó. Leque sobre leque. Três correntinhas. E aqui, dentro da primeira aranhinha, eu vou aumentar de três para cinco. Um aqui, um em cima de cada ponto. E mais um do lado. Ficou sendo cinco pontos baixos. Aqui, eu vou fazer as três correntinhas. Leque dentro do leque. Dois pontos altos. Uma corrente. E dois pontos altos. Aqui, eu estou fechando a minha aranhinha aqui do centro, né? Três correntinhas. Venho aqui, ó. No primeiro ponto, faço um ponto baixo. No segundo, faço outro ponto baixo. Três correntinhas. Leque sobre leque. Faço a mesma coisa que eu fiz no outro lado. Três correntinhas. Aumento a minha aranhinha aqui. Um ponto em cada ponto. Tínhamos de inicial três pontos baixos. Agora, fomos para cinco. Do mesmo jeito que a gente fez a outra aranhinha central, né? Três correntinhas. Três correntinhas. Leque dentro do leque. Uma correntinha de intervalo. E aqui, eu cheguei no meu abacaxi. Três correntinhas. Três correntinhas. Como de costume, aqui dentro da argola, eu vou fazer dois pontos baixos, duas correntinhas, e faço o meu último ponto aqui dentro, ó. Meio ponto. Meio ponto, meio ponto. Fecho todos de uma só vez. Duas correntinhas e passo para a outra argola do outro lado. Com dois pontos baixos. E repito essa carreira, né? Toda desse jeito aqui que a gente fez, tá bom? Deixa eu colocar aqui pra mostrar pra vocês como está ficando. Porque agora ele tá ficando grande e tá ficando difícil de manusear, tá bom? Mas tá ficando assim, ó. Já fechamos essa aranhinha e terminamos o último ponto. Agora, a gente vai terminar de fechar o abacaxi e completar mais essas aranhinhas aqui e terminar de fechar essa, ok? Bom, aqui terminamos a carreira, né? Observem bem, aqui restamos apenas um bloquinho aqui, vamos fechar totalmente o abacaxi agora. Aqui eu já iniciei o meu leque normal, o primeiro leque normalzinho, como a gente tinha fazido antes. Vou fazer aqui três correntinhas. Vou aumentar mais um pouquinho a minha aranhinha aqui, de cinco eu vou passar pra sete. Um ponto na argola e vou um ponto em cada ponto aqui, ó. E três, quatro, cinco, seis e sete na argola. Sete pontos baixos. Três, três correntinhas. Bom, agora esse leque aqui, ó, né? Porque a gente tem as aranhinhas, são três aranhinhas, né? Uma a gente iniciou, agora a gente vai fechar e mais esses outros dois aqui, né? Nesse leque aqui, ó, onde que eu tenho a aranha do centro, eu vou... Vou enrolar meu fio aqui primeiro. Eu vou fazer três correntinhas, vou fazer dois pontos altos, uma correntinha e vou fazer mais três pontos altos aqui. Um, dois e três. É um leque, só que um lado, né? O lado de dentro é com três pontos altos, tá bom? Aqui eu vou passar direto para o próximo espaço do leque, né? Da frente. E vou aqui fazer três pontos altos novamente. Um, dois e três. Fechei a aranha assim, tá? Fazer um, corrente e dois pontos altos para finalizar o meu leque como eu fiz do outro lado. Ó, terminei essa parte da aranha. Desse jeito, tá? Aqui eu vou fazer três correntinhas. Vou fazer aqui os sete pontos baixos, né? Aumentando, né? Um na argola e um em cada ponto. Quatro, cinco, seis e o último aqui, sete. Sete pontos baixos, uma, duas, três correntinhas. Vou aqui fazer esse leque normalzinho, como eu fiz o outro, né? Dois pontos altos, uma corrente, dois pontos altos. E agora aqui eu vou fechar o meu abacaxi totalmente, tá? Vou aqui fazer um meio ponto aqui nessa argola, onde a gente estava colocando dois pontos baixos. Vou diretamente na outra e vou fazer outro meio ponto aqui. E vou fechar todos de uma só vez. Pronto. Fechei a minha, é... O meu abacaxi totalmente, né? E aqui, ó, imediato, eu já já começo o meu outro leque com dois pontos altos, uma corrente e dois pontos altos. Desse jeito, a gente vai fazendo em todo o redor do trabalho, né? Com essas modificações desta carreira. E agora a gente vai, né, seguir aqui. Vou dar o meu contorno. Depois eu volto com vocês, aqui nessa parte a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, ó. Nesse central aqui, tá bom? E depois eu vou dar a minha voltinha e volto com vocês em sequência, ok? Pronto, terminamos a nossa carreira. Agora a gente vai fazer uma nova carreira. Prestem bem atenção, tá bom? Depois eu vou deixar ele bem abertinho. Depois dessa carreira aqui, eu vou deixar ele bem abertinho pra vocês verem se tá ficando certinho, ok? O primeiro leque aqui, ó. Eu cheguei aqui, fechei o meu último abacaxi, né? Que cai bem aonde a gente tinha começado. Lá do começo, tá bom? Fechei meu último abacaxi, prendi com ponto baixo e fiz outro leque aqui. Bom, aqui, ó. Lembrem que a gente tem... A gente tem três aranhinhas aqui, né? É bom a gente dar nome a esses modelos pra gente ficar mais fácil, né? Três aqui. A primeira a gente fechou. Então, restou duas, uma de cada lado. Bom, aqui eu vou fazer três correntinhas e vou começar a fechar. Por quê? Ela completou sete. Sete pontos baixos. Quando eu completar sete, eu tenho que diminuir. Então, eu ignoro esse aqui e faço cinco pontos baixos. Dois. Três. Quatro. E cinco. Faço cinco correntinhas. Cinco não, três correntinhas, desculpa. Venho aqui, ó. Dentro do leque e faço novamente outro leque igual a esse. Dois pontos altos. Uma corrente. E dois pontos altos. Pronto. Aqui agora, a gente tem aquela mudança que a gente fez, né? A gente colocou três pontos altos aqui, três de um lado, três de outro, né? Então, aqui a gente vai dar laçada na agulha e vai fazer meio ponto sem fechar em todos esses pontos. Completando seis pontos sem fechar. Agora, fiz um. Ah, antes disso, a gente tem que fazer duas correntinhas. Duas correntinhas. Agora sim, eu vou no ponto sem fechar, ó. Um ponto sem fechar. Dois pontos sem fechar. Três. De um lado. Agora, eu passo para o outro lado e um ponto sem fechar. Estou com todos na agulha, ó. Cinco pontos na agulha, cinco laçadas na agulha. Outro ponto sem fechar. E outro ponto sem fechar. São seis pontos sem fechar aqui, totalizando sete laçadas na minha agulha. Venho e pego o fio e fecho todos de uma só vez. Travo. Uma, duas correntes. Aqui, eu faço no espaço, eu faço o leque como eu fiz no outro lado. Dois pontos altos, uma corrente e dois pontos altos. Desse jeito que vai ficando, tá bom? Preste bem atenção, porque você vai fazer em todos, todos eles, né? Ao redor desse mesmo jeito, tá bom? Bom, aqui eu faço uma, duas, três correntinhas. Vem, diminui também essa aranha aqui que eu tenho do outro lado. Com cinco pontos baixos, ignoro o primeiro e continuo com cinco pontos baixos. Terminei os cinco pontos baixos. Faço uma, duas, três correntinhas. Venho no leque. No próximo e completo outro leque. Uma corrente. E dois pontos altos. Pronto. Aqui eu finalizei essa parte das aranhas, né? Nessa carreira. Agora, eu venho a parte que tem o abacaxi. Eu faço duas correntinhas. Eu venho aqui, ó. Aqui eu tenho dois pontos altos do leque. Tenho um aqui. E tenho mais dois pontos altos do leque antes do intervalo, né? Eu vou vir, vou ignorar o primeiro, vou vir no segundo, faço um ponto baixo, não é meio ponto mais, tá? Pego um ponto baixo aqui, pego esse do meio e mais um do outro lado, ó. E fecho todos de uma só vez. Pronto. Faço uma, duas correntinhas. Entro no espaço e completo mais um leque. Leque de dois pontos altos, uma corrente e dois pontos altos. Assim ficou o fechamento total, né? Do meu abacaxi, tá bom? Depois dessa parte aqui, a gente vai formar o bico, né? Que a gente pode falar que já vai começar, né? As características do bico. Bom, aqui eu faço três correntinhas. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz. Essa carreira aqui, esse pedaço aqui, já fiz ali ensinando vocês, né? Então, são duas partes. São as partes da aranha e do abacaxi. Então, a gente já fez essas duas partes aqui, ó. Tá bom? Desse jeitinho, você vai fazer ao redor do teu trabalho inteiro, tá? Quando chegar aqui, a gente começa a outra. Tá ele abertinho pra vocês verem. Tá perfeitinho, tá? Ele é muito rico em detalhes, esse tapete. Ele é muito detalhado, sabe? É isso que dá o efeito nele de bastante bonito, né? Tanto serve para tapete como toalha de mesa. Aqui é o nosso caso, a gente tá fazendo a toalha de mesa, tá? Bom, aqui eu já entrei no segundo novelo de 452 metros, né? Da linha Diamante. Agora, a gente vai concluir. Eu creio que eu chego no terceiro cone. Caso vocês queiram ele no tapete maior, vocês têm que ir pela numeração da linha, tá? A numeração da linha aqui é o importante. A gente pode fazer na linha número 8, número 10, número 12, um fio espesso aí, bem, né? Que tem vários no mercado. A São João também tem um fio de 24 fios, né? Ele é bem grossinho e dá pra fazer um enorme, assim, bem grandão, pra tapete mesmo, tá bom? Esse fio aqui, né? Fio mais fino, mais delicado. Então, seria uma toalha de mesa mesmo, tá bom? Então, aqui a gente vai parar esse vídeo aqui e vai vir com a quarta aula pra vocês e a última, creio eu, tá bom? Um beijo, até logo, fiquem com Deus e até a próxima aula, em breve, agorinha. Só esperar um pouquinho e já ir pro próximo vídeo, ok? Terminem aqui, pode correr pro próximo. Beijo, fiquem com Deus.